Música Ao longo do ano, realizamos e participamos de diversos eventos e atividades para promover a saúde e segurança. Entre eles, o Ato e Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, Ciclo de Debates. Cobramos intensamente dos órgãos competentes as responsabilizações com relação ao acidente ocorrido na Multitênico, que vitimou dezenas de trabalhadores, dos quais nove foram vítimas fatais. Já se passaram quase 15 meses e a tragédia acidentária continua impune, mas vamos cobrar até que os direitos de todas as vistas sejam respeitados. A defesa e a valorização dos salários dos metalúrgicos e metalúrgicas de Osasco e região esteve entre as prioridades deste ano. Tivemos o resultado de uma campanha salarial muito importante, vitoriosa, com a força de mobilização dos trabalhadores, tendo um reajuste de 5,5%, com aumento real de 1,3%, aonde, depois de cinco anos, a nossa categoria, a força metalúrgica, conseguimos esse grande aumento, numa campanha salarial vitoriosa. Este ano garantimos o melhor acordo salarial, garantindo um abono de 13,5% e reajustando os pisos salariais. Esta conquista é de todos que atenderam o chamado do sindicato. Ao fim dar esse ano, em 2023, venho aqui parabenizar o companheiro Raquinho e toda a nossa diretoria, o sindicato de deputados de região e os trabalhadores, pela essa grande vitória que nós tivemos esse ano na campanha salarial.